Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RB CAD e hoje eu gostaria de ensinar vocês a como fazer uma fusão de imagens no ArcGIS de maneira fácil. É o que você chama de Pan Sharpen. O Pan Sharpen é quando você melhora a resolução espacial da imagem de 30 a 15 metros, fusionando uma imagem RGB com a banda pan-chromática, que no caso do Land 7.8 é a banda 8. Então como é que faz? Você vai vir aqui no Windows e vai habilitar imagem análise. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é deixar nessa seguinte ordem. A banda 4 é o vermelho, o red, banda 3 é o verde-green e banda 2 é o azul, né? O blue, então RGB. Então você tem que criar uma imagem multibanda, né? Então é o que a gente chama do composite. Você seleciona as três e clica nesse botão aqui, ó. Nesse botãozinho aqui do layer, ó. Tá? Clicou, ó. Já girou, tá vendo? Composite, certo? Se você analisa aqui, ó, no composite, propriedades, você vai ver que ele tem uma resolução de 30 metros. Aí você seleciona o composite e seleciona a banda pan-chromática, que é o 8, né? Aí, ó, você vem aqui e clica no pan-sharping, ó. Cria um layer temporário da fusão multispectral, selecionando a banda pan-chromática e o raster multispectral. Então é só você clicar e aí pronto. Olha que legal, ó. Já girou de forma rápida e simples. Se você verifica aqui, ó, essa região aqui eu conheço bem, que é a região metropolitana de São Paulo, que é a minha área de estudo, que eu costumo trabalhar aqui, que é a reserva do Morro Grande. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, vou desabilitar tudo e vou deixar a pan-sharping ali em cima. Ó, se eu clicar com o botão direito na pan-sharping, ó, 15 metros. Tá vendo? Ó, aqui ó, a represa da graça. Não, Pedro Brichetti. Aí aqui, ó, vou desabilitar, ó, tá vendo aqui que piora a qualidade, ó, pan-sharping. E é normal, ó, 15 metros, 15 metros, 30 metros, tá vendo? E aí, nesse caso, você pode vir aqui, data, esporte data, e aí você exporta como o formato, formato, formato tiff, né, geotiff, né, formato padrão, tá bom? Existe outra forma também, só que é uma forma um pouco mais complicada, mas eu também vou explicar como se faz. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço e até a próxima.